Eu estou aqui consciente do meu erro, eu não quero tentar ter razão ou querer debater pela razão em cima de alguma coisa que realmente eu não tenho razão nenhuma. Eu tentei me referir a velocidade dele. E souberam conversar comigo e me explicaram sobre o racismo institucional e o racismo velado. No meu caso, a minha ignorância foi combatida com conhecimento. E quando eu fiz esse tweet, logo em seguida eu deletei ele, porque quem me conhece, quem me assiste, sabe que meu intuito nunca foi ofender ninguém. E quando eu vi que estava ofendendo, eu deletei. Eu não nasci em berço de ouro, eu vim do nada. A coisa mais importante para mim é a minha criação e humildade. E eu aprendi que a humildade não está no que a gente tem, ela está no nosso caráter. E quem me ensinou isso é minha mãe. Eu me sinto envergonhado em ter decepcionado ela. Tem muitos de quando eu tinha, sei lá, mais ou menos 17 anos de idade. Aquele monte de merda que eu falei é muito distante de quem eu sou hoje e do tanto que a minha vida evoluiu de repente. Hoje eu leio tudo aquilo que eu postei e eu me sinto envergonhado. Foram coisas absurdas. Naquela época eu postava supostas piadas que eu via em stand-up, que eu via no MSN, que eu via em blog, que eu via em programa de humor. E acabou se passando como a minha opinião, só que não é e nunca foi. E mano, eu entendi. A partir do momento que eu falo coisas sem pensar, eu posso perpetuar o preconceito e não é isso que eu quero. Mas a partir do momento que eu ofendi, eu faço questão de vir publicamente pedir perdão. Eu não tenho assessoria e não que eu vá até agora. Ninguém vai ficar revisando minhas coisas e tal. Eu aprendi e evolui. E não é só pra mim. Eu quero que quem me assiste também entenda e bota na cabeça que a gente precisa evoluir. E sim, eu apaguei 50 mil tweets ou mais. Ah, meu Deus, ele tinha 50 mil tweets ofensivos ou mais. Mano, calma, não é isso. Eu apaguei por quê? Porque eu quero recomeçar. A partir de agora, eu vou olhar pra frente, fazer diferente, aprender com o meu erro e vou levar toda essa situação pra sempre comigo. Porque isso foi uma lição pra mim. Eu tenho muito orgulho de ser um cara que veio do nada, querendo só trazer alegria pras pessoas, mostrar que é possível realizar o sonho delas. E hoje eu me sinto envergonhado da atitude que eu tive. Eu lamento do fundo do meu coração, essa lição, esse tombo que eu tomei, vai servir pra isso nunca mais se repetir.